Salve, salve, nação azul celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog Vai Cruzeiro e hoje é segunda-feira e a gente vai trocar umas ideias sobre as últimas notícias do Cruzeiro. A primeira coisa que eu vou comentar é sobre a questão do Bruno Silva. O Cruzeiro aqui no volante que o Cruzeiro deixou de contratar o Utsu permanentemente, investiu no Bruno Silva no Botafogo. O Bruno Silva já tinha uma idade avançada, quase 30 anos, ele tinha rodado muitos clubes e só tinha feito aquela temporada pelo Botafogo. O Cruzeiro investiu uma grana nele pesado, ficou até estranho na época pela idade, pela opção de não tentar tanto o Utsu e ter preferido o Bruno Silva, negociação que já naquela época sobrou, tipo assim, alguns buchichos sobre o Itaí Machado e suas transferências meio enigmáticas, meio conturbadas. Só que o Bruno Silva, além de não ter jogado nada no Cruzeiro, depois de ter sido emprestado, já foi para o Fluminense, não rendeu, foi para o Internacional, não rendeu, agora está no Havaí. Ele ganhou em primeira instância a causa contra o Cruzeiro, no valor de 2 milhões e meio praticamente. Só que cabe o recurso, mas provavelmente a gente vai ter que pagar um valor exatamente por ter contratado um jogador ruim, não ter analisado corretamente o mercado. E além do cara ser ruim e não ter dado retorno, ele ficou sem pagar alguns pagamentos, alguns compromissos feitos com ele. E aí ele recorreu à justiça e é mais um caso de mal contratação feita pela gestão do Itaí. Uma exceção que já começou estranha desde o começo e finalizou. Horrorosa, ridícula para ser mais sensato. Sobre a questão do Ricardo Goulart, eles descem a vigésima, milésima, vezes que eu falo do Ricardo Goulart no canal. Saí a entrevista dele no Supersport, ele confirmou aquilo que eu já tinha falado ontem no vídeo. Ontem não, no sábado no vídeo. O Ricardo Goulart não vem, ele tem um projeto na China, isso eu falei até primeiro que outros canais grandes que soltaram hoje isso, mas o Ricardo Goulart, como alguns outros brasileiros, como o Aloysio Boi Bandido, tem um projeto do governo chinês para se tornar cidadão chinês, um projeto a longo prazo. Então nos próximos três anos é muito difícil de ele pintar em qualquer time da Serie A. Independente do seu assamento, pode ser até o Flamengo, por exemplo, mas ele não vem. É muito dinheiro envolvido, é envolvido em cidadania, nacionalidade. É um projeto para poder fazer uma safra diferente do futebol chinês, né? Dar uma qualidade maior e colher frutos a longo prazo. Então estão investindo pesado nisso e é muito dinheiro, então ele não volta por agora. Talvez mais para frente para encerrar a carreira ou para fazer algumas temporadas boas, mas por enquanto o Ricardo Goulart não vai vir para o Cruzeiro. E tem a questão que ele tem uma lesão clínica também, tem que ver como é que ele vai voltar. Às vezes esse projeto não deu tanto certo exatamente pela condição física dele, mas a gente vai ter que aguardar. Sobre a expulsão dos conselheiros do Cruzeiro. Pegou muita gente, sim, despreparada para isso, mas é o mais correto a se fazer. Não é porque o Gustavo Perrella é filho do Perrella que ele pode ser um conselheiro remunerado. Não é o Serginho por ter participado da bancada desportiva lá, a bancada do Terosa, ou ter sido em tese a voz da arquibancada, que ele possa ser remunerado. Do mesmo jeito que eu acho que a torcida organizada não pode ter cargo, não pode ter pagamentos pelo clube. Então, assim, eles são o começo do que deve ser o grande levado. Dá lá e deve expulsar muitas outras pessoas que estavam comendo o clube por dentro, como se fosse um câncer. É o que, de vez de estar preocupado pelo bem do clube, está fazendo trabalho, está fazendo coisas em drogas de bens pessoais. Então, é o primeiro passo, é a expulsão e espero que não pare por aí. Vai lá, se não pente e fim, toda essa situação. Sobre a questão do Campeonato Brasileiro. Ah, eu vi algumas coisas, já falei sobre isso aqui. A questão do Campeonato com 32 clubes. Muito pouco provável, só se a pandemia durar mais do que o mês 7, vamos supor que o Campeonato volta em mês 8. Aí a CBF vai ter que sentar e ela tem duas opções. A primeira, transforma o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, em 32 times, grupo mata-mata e Série C e Série D, a mesma coisa. Ou vai fazer igual os Campeonatos Europeus. Aí vem estender a temporada desse ano até a metade do ano que vem. E a próxima também fica comprometida por mais um longo tempo. Então vai ter que ter uma das duas opções, vai ter que se definir. Ou o Campeonato de formato diferente, ou o Campeonato de estendimento de um ano para o outro. Sobre a questão do Kleber. Algumas pessoas me mandaram, ah, mas você criticou o Kleber. Você tem que entender que o Kleber de hoje que a gente fala, não é o Kleber de 2009. Não é nem sombra disso. É a mesma coisa de eu falar sobre o André Lima, vários outros jogadores que já estão em idade. Até o Wagner mesmo chegou a ser cogitado no Cruzeiro e muito acedor virou. Ah, mas sabe? É a mesma coisa. O Kleber tem um tipo de jogo físico, que precisa de uma posição física, que ele hoje não tem mais isso. Ele vem de péssimas temporadas em todos os clubes que ele passou. Ele tem um problema crônico no pubis e junta a sua idade avançada. Então você juntou tudo isso no pacote. Você acha que é uma contratação válida? Você acha que ela vai te dar lucro? Você acha que ela vai te dar, assim, vai cumprir a necessidade de um atacante que a gente precisa do Kleber? Não vai, né? Sobre a questão do Erle, que deu uma balançada, eu falei isso também sábado. O Dalai participou da live do Jorge Nicola. Falou bem do Erle porque foi perguntado. Ele chegou a fazer o Erle. Então, assim, como não tem a lógica do Erle vir pra cá, a gente acabou de contratar dois zagueiros. A gente tem três zagueiros, que é o Arthur, que é o Kaká e que é o Leo. Aí tem os dois que chegou, o Marlon e o Ramon. E o Dedé em recuperação. Então tem muitos zagueiros. Então não tem porquê você trazer o Erle que não é bem visto nem no Vasco. Ele é contestado no Vasco e em todos os lugares ele foi muito mal. Então o Jadson, o Newton, o Kleber, o Erle, o Skok e vários outros casados. Não tem, assim, lógica nenhuma e não passa de especulação capaz de empresário ou fake news. Sobre duas questões que eu acabei esquecendo de pôr no vídeo principal e agora eu tenho que corrigir. Na verdade eu esqueci uma e a outra o áudio ficou meio bosta, né? Sobre a questão do Renato Kaiser. O Renato Kaiser e o Ernesto Moreira falou que está estudando a questão de poder aproveitá-lo, né? Mas existe um problema de que não ainda se entende que se o Cruzeiro realmente tem alguma cláusula que possa pedir o Renato Kaiser de volta, né? Então tem que ver, porque já passou por vários diretores do tempo que o Renato Kaiser foi emprestado até agora. Então tem que ver, mas provavelmente se nada foi divulgado é porque realmente não tem essa cláusula que o Cruzeiro tem o direito de chamar o Renato Kaiser de novo. Tem a questão que o Santos tem interesse em fazer uma troca dele com o Thaís, né? A gente já até falou no canal que o Thaís é um jovem lá que pode ser um novo raio, né? Que lá sempre acaba renovando, mas ele está tendo até problema de poder entrar em depressão porque não está sendo aproveitado. Eu falei que o Renato Kaiser merece uma chance, mas o Cruzeiro analisa a situação do contrato para ver se tem o direito de poder antecipar essa chamada do Renato Kaiser para voltar à toca. Sobre a questão do Fred, né? Que era importante, que eu até coloquei na capa do vídeo. O Fred fez uma live falando que realmente ele está acertado com o Fluminense e após passar a questão da quarentena, da pandemia, quando voltar aos campeonatos ele vai ser anunciado para o Fluminense como o novo novo do Fluminense. Para a gente é um alívio, vá com Deus, né? E já tem um processo rolando. Tem a questão que o Dalai falou no Jorge Nicola que o Cruzeiro provavelmente vai ter que pagar aquela multa, né? Que o Cruzeiro foi a Chapeuzinho Vermelho contra o Lobo Mau. Um cara que se você colocar os dois anos que ele ficou, os gols que ele fez, colocar no peso o que ele ganha por mês ou ganhava, os gols que ele fez sem valer nada de campeonato mineiro e realmente os jogos que valeram ele ficou fora, os jogos que ele não rendia o ano passado para fazer gol foi um dos piores negócios da história do Cruzeiro. Então fica essas duas partes que eu acabei de colocar no vídeo e aí eu estou colocando agora para não passar em branco. Mas esse é o Júlio de Notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário se você tem alguma ideia de vídeo, alguma indicação, alguma reclamação, algum elogio, alguma crítica. Estamos abertos a tudo. Esse é o canal feito por mim, torcedor, para você, torcedor. Espero que você curta, comente, compartilhe em todas as suas redes sociais. Dê-se moral, assine o sininho porque sempre que sair um vídeo novo o YouTube te avisa ou não porque o YouTube é doido. Ou também você pode se inscrever no canal. A gente está com um projeto de mil inscritos, a gente já passou da metade, está em 521. Gostaríamos de bater essa meta e depois a gente vai fazendo metas mais alojadas e trazendo conteúdos mais profissionais para o canal. Espero que vocês ajudem a gente, se inscrevam no canal e compartilhem o máximo que puder. Eu sou o David Reis e esse é o Blog Vai Cruzeiro. Valeu!